Que tal fazer um pavê bem simples de maracujá? Fica pronto em poucos minutos. É a receita perfeita para fazer no fim de ano ou no fim de semana. Sempre é bem-vindo. Vem comigo. Vem fazer essa delícia hoje mesmo. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, hoje vamos fazer um pavê de maracujá. Bem fácil, rápido de fazer e prático. É uma sobremesa que fica pronta em três horas. E para fazer é rapidão. Com o fim do ano chegando, é uma ótima sobremesa para servir nas festas de fim de ano. Vamos então aos ingredientes. Uma caixinha de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. Uma xícara e meia de leite. Uma xícara de leite em pó. Um suco de tangue em pó de maracujá. Bolacha de maisena. Leite para umedecer as bolachas. Lembrando que a nossa xícara mede 240 ml. Pessoal, deixa aí nos comentários a cidade de onde você está vendo o nosso canal. E qual a sua preferida sobremesa. Para fazer no fim de ano. Vamos então ao preparo. No liquidificador, vamos colocar o leite condensado. Tem que pegar tudo, pessoal. Leite condensado. O creme de leite. O creme de leite. O leite em pó. E o leite em integral. Agora vamos bater por mais ou menos 3 minutos. Pronto, pessoal. Agora, com o liquidificador ligado, vamos colocar aos poucos o suco de maracujá. Esse suco aqui, ó. O suco de maracujá, o pozinho. Vamos colocar com uma chuvinha. O segredo da receita é ir colocando o suco aos poucos para ele poder engrossar. Senão ele não vira creme. Vamos lá, então. Com o liquidificador ligado. Vamos lá. Pronto. Olha, pessoal. Que creme lindo que fica. Está até um cheirinho. Olha, pessoal. O creme já está endurecendo, ó. Olha que delícia. Que cheirinho delicioso. Agora vamos montar o nosso pavê. Vamos colocar uma camada do creme no fundo do nosso refratário. Lembrando que o nosso refratário mede 20 centímetros por 20 centímetros. Ela é quadrada, né, pessoal? 20 por 20. Vamos, então, colocar o creme. Olha isso, pessoal. Olha como está cremoso. Pessoal, agora vamos molhar as bolachas no leite. E fazer uma camada de bolacha. Bolacha, creme, bolacha, creme, bolacha. E encerra com creme. Pessoal, agora vamos molhar as bolachas no leite e fazendo as camadas. Leite. Agora vamos colocar outra camada do creme. E assim vamos fazendo as camadas. Vamos fazendo as camadas e sempre terminando com o creme. Pessoal, a gente tinha aqui um maracujá. Aí nós vamos colocar por cima para enfeitar. E o maracujá tira um pouco daquele doce, deixando o polver mais gostoso ainda. Pessoal, se você quiser também, pode fazer uma calda. É só colocar o maracujá com meia xícara de açúcar e meia xícara de água e ferver por mais ou menos 8 a 10 minutos, que vira uma calda. Hoje nós vamos colocar o maracujá in natura. Se você quiser, também pode polvilhar coco ralado ou leite em pó. Se não quiser colocar nada, também não coloque nada em cima e vai ficar bom do mesmo jeito. Pronto. Pessoal, agora é só levar para a geladeira por mais ou menos 3 horas. Mas se você puder fazer de um dia para o outro, melhor ainda. Pronto, pessoal. Nosso pavê de maracujá ficou pronto. Muito rápido e fácil de fazer. Já cortamos um pedaço aqui para vocês verem como fica lindo, ó. Pessoal, olha como fica cremoso, gente. E esse maracujá in natura está demais. Olha que delícia, gente. Geladinho. Então, é isso, pessoal. Se você gostou, se inscreve no canal e dá um joinha para ajudar o nosso canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Então, é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá um joinha e se inscreve no canal para ajudar o nosso canal a crescer. E compartilhem esse vídeo, que o pessoal vai fazer esse bolo rapidão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Agora, vamos tomar um cafezinho com esse bolo tão gostoso. Estão servidos? Oi, pessoal. Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo e deixe o like. E continue assistindo outros vídeos nesse canal.